E veja só essa matéria ligada a nossa cafeicultura. Oi pra você Camila, pra quem acompanha o Café com TV aqui na tela da TV Alterosa, tem novidades em relação ao caso Mangacoff de Varginha, que nós estamos acompanhando desde o ano passado. Vamos ver agora na reportagem. A Assembleia para a aprovação do Plano de Recuperação Judicial contou com a participação de credores, representantes do Ministério Público e administradores. Após o término da reunião em videoconferência, o resultado foi a aprovação da maioria dos credores. A comercializadora Mangacoff de Varginha tem uma dívida milionária com cafeicultores de Minas Gerais. Inicialmente foi discutido o prosseguimento da própria Assembleia Geral de Credores, em que houve um pedido de um dos credores para que essa Assembleia fosse novamente suspensa, em razão inclusive do interesse da recuperanda para que tivéssemos celeridade para com todos os outros credores. A maioria da Assembleia Geral de Credores optou pelo prosseguimento desta Assembleia, ocasião em que o Plano de Recuperação Judicial foi votado. O advogado ainda explicou à nossa reportagem que a Assembleia foi composta de três fases. Essa última contou com quatro grupos de credores. O valor em votação foi de aproximadamente 350 milhões de reais. No que tange às classes de credores previstas no Plano de Recuperação Judicial, existem quatro classes. A classe trabalhista, a classe dos credores com garantia real, a classe dos pequenos credores, credores de microempresa e empresas de pequeno porte, e por fim os credores quirografários. Dessas quatro classes de credores, nós obtivemos aprovação em valores absolutos em todas as classes. Para se ter um exemplo, a classe de credores trabalhistas e a classe de credores com garantia real, o resultado foi de 100% pela aprovação. No que tange aos credores quirografários e no que tange aos credores microempresa e empresas de pequeno porte, nós obtivemos em valores absolutos a maioria do capital, ou seja, a maioria do crédito em discussão nessa recuperação judicial foi pela aprovação. Por exemplo, no que diz respeito aos credores quirografários, os valores de aprovação foram da ordem de mais de 200 milhões de reais. Agora, o Plano de Recuperação Judicial seguirá para o Ministério Público e Poder Judiciário. Após a análise, se for aprovado, os pagamentos deverão ser feitos parcelados. A crise financeira da empresa começou em 2023. Uma manifestação na porta da comercializadora mobilizou produtores de várias regiões do Estado no fim do ano.